Vocês querem aprender a fazer um artesanato lindo, lindo agora? Lindo e barato, tá bom? E o mais legal de tudo é que você mesmo pode fazer aí na sua casa. Dá uma olhada. Decorar a casa não é uma tarefa fácil, não é mesmo? E por isso a Andressa vai ensinar a gente hoje a fazer nossos próprios quadros, não é mesmo, Andressa? Isso mesmo, vocês mesmos vão criar o quadro de vocês com a imagem que vocês quiserem. E o que a gente precisa então para fazer esse nosso quadrinho? A gente vai precisar de isopor. Aqui eu já cortei o tamanho certo, mas isopor é daqueles normais que a gente acha em papelaria. E a gente pode também pegar em qualquer tamanho, né? Esse daí é o nosso tamanho, mas o pessoal de casa pode fazer do jeito que quiser. Do tamanho que quiser. Papel sulfite colorido, aqui eu peguei amarelo. Aqueles saquinhos que a gente coloca normalmente em documentos, que a gente encontra em livrarias também. Saquinho transparente. E uma imagem impressa mesmo, normal, impressão normal, colorida. E cola quente, que a gente vai precisar. Então como que a gente começa a fazer? A gente já pega aqui a foto, a gente pode imprimir com a foto que a gente quiser também, né? Desde que seja colorida. Isso, ou preto e branco também, tem gente que gosta preto e branco, né? Mas pode ser o jeito que quiser. Primeiro, a gente vai pegar a folha sulfite e vai fazer esses palitinhos aqui, que vai ser a moldura do nosso quadro. Aqui já tá pronto os três, só vou fazer um aqui pra vocês verem. Pega a beiradinha do sulfite e vai enrolando com o dedo. Aí você vai subindo, empurrando com os outros dedos. Aí vamos pegar o saquinho transparente e colocar a nossa imagem dentro pra ficar brilhoso, pra não sujar. Aí a gente, depois de ter colocado a imagem dentro do nosso saquinho transparente... Gente, achei a tesoura, tá? Não cortam com o dente em casa. A gente vai cortar aqui e vai colar as laterais que sobraram. Agora a gente vai colar a nossa imagem em cima do isopor. Você vai colar quente novamente. Então, se você for uma criança, peça pra sua mãe, né, Andressa? Não faça sozinha, se você for uma criança, porque isso aqui queima muito mesmo. E vai colando. Agora a gente vai fazer a nossa moldura. Com os nossos palitinhos de sulfite. Aí você corta essa beiradinha, pra não ficar feio. E vai medir. Mede, marca aqui e corta. Então essa vai ser desse lado. Do outro lado, mesma coisa. Mede. E corta. E as laterais. Aí vamos colar a moldura. Pega a cola quente de novo. Como ela seca muito rápido, é bom passar rapidinho e já colar. Olha aí, gente. Vai dar pra decorar a casa inteira, né? Porque são também materiais baratos, né, Andressa? Que a gente encontra facilmente. Então a gente pode fazer aí quadro pra casa inteira. Encher a casa bem decoradinha de quadril. Sim, dá pra fazer a estampa que quiser. Igual aqui que a gente já fez. E é isso aí. Essa é a dica pra você de casa, então. Que quer fazer, decorar bem a sua casa. Gasta pouco e faz um quadro assim, bem bonito. Vocês viram que graça, gente? Dá pra colocar em quarto de criança. Aí você escolhe uma gravura, um motivo infantil. Olha que gracinha. Dá pra presentear também. E pra vender, lógico, se você tá precisando de dinheiro, tá bom?